O Câncer da Mama Esquerda Foi agressivo, logo tive que fazer cirurgia para a retirada da mama, porque tinha mais de um nódulo, foi feita a retirada. Depois eu tentei fazer um processo de reconstrução que não deu certo, fiz o tratamento durante os cinco anos, tranquilo. Agora, depois de 13 anos, eu me surpreendi com a recidiva. Mais agressiva ainda, porque deu na mama direita, no retalho da mama esquerda, que foi feito de reconstrução, e em outras partes do meu corpo, inclusive no pulmão e meta-óssica. Mas logo eu comecei o tratamento com quimioterapia, durante um ano, toda semana. Depois entraram com a radioterapia, porque eu tinha sangramento do pulmão. E agora eu estou, além do tratamento quimioterápico oral que eu faço, eu tenho acompanhamento com paliativa, com o médico da paliativa. E faço terapias também, para melhorar a qualidade de vida, porque a paliativa já é um tratamento que ajuda a gente a saber como é que eu vou utilizar os remédios, como é que eu vou tentar me sentir melhor, por exemplo, porque a gente sente muita dor, principalmente eu que tenho dor nos ossos, porque eu já estava com começo de artrose em algumas partes, no joelho principalmente. Mas, graças a Deus, eu estou lutando. E quero viver, estou correndo atrás de tudo que eu posso fazer para que seja um tratamento, eu estou fazendo. E eu estou me sentindo bem. Tem umas intercorrências de vez em quando, mas é aquilo, coisa que faz parte da doença. Cai, levanta, um dia está bom, outro dia está baqueado, mas sempre estou querendo estar melhor. É que ninguém desista. No primeiro momento, a gente tem um susto, a gente tem medo, porque medo todos têm, mas é não desistir. É correr atrás, lutar e ter vontade de viver e se amar, principalmente se amar. Eu sou Mônica e sou uma flor de outubro. Obrigada. 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 Obrigada.